Um dia comecei a meditar Você canta com o seu coração Como falou o irmão da oração Amém? Um dia comecei a meditar E vi que não podias Vivendo sem a luz Então correndo fui em busca de Jesus Aleluia E logo que encontrei Eu fui falando Eis-me aqui Senhor De corpo, alma e coração Para te servir Fala pra ele assim Com teu coração Fica comigo Jesus Fica comigo Eu quero ser Aleluia Eu quero ser O seu amigo Fica comigo Fica comigo Aleluia Fica comigo Aleluia Aleluia Levante suas mãos pra Ele Faça você a sua oração Vai adorando, irmão, vai louvando Fale pra Ele que você quer a sua companhia Aleluias Quão bom é estar em sua presença, Senhor Oh, presença maravilhosa Aleluias Aleluias Levante sua voz para Ele Quantas coisas Ele tem feito por ti, meu irmão Aleluias Ele tem te protegido Oh, Pai, nós te amamos, Senhor Comecei a meditar E vi que não podias continuar Vivendo sem a luz Aleluias Então, correndo Fui em busca De Jesus E logo que encontrei Eu fui falando Eis-me aqui, Senhor Aleluia 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 De corpo, alma e coração Para te servir Fica comigo, Jesus Fica comigo, Jesus Aleluia Aleluia Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser O seu amigo O seu amigo Você se sente feliz, irmão? Então canta assim pra ele E hoje, oh Deus Não sei comer Aleluia! Só sei que Ele está ao meu lado Só sei que Ele está sempre ao meu lado E nunca vai me abandonar Aleluia! Nos momentos difíceis da vida Ele é meu abrigo Por isso não me canso de dizer Fica comigo Fica comigo Fica comigo, Jesus Fica comigo E eu quero ser Eu quero ser O seu amigo Fica comigo 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 Amém Amém? Bom estar aqui Podeis assentar Cada vez que a minha fé é aprovada Depois eu quero ver Depois eu quero ver Se o irmão Reinaldo Uma Ângela Canta aqui Lindo É Fala Vem agora Me saiu aqui Mas vou lembrar Vocês cantaram Faz muito tempo Vamos cantar Rompendo em fé Rompendo em fé Cada vez que a minha fé é aprovada Tu me dá Tu me dá já chance Tu me dá chance Me dá chance E crescer Um pouco mais As montanhas e vares Desertos e mares Que atravessam e levam Minhas provações São maiores em crescer E não vão me impedir De caminhar Se diante de Ti Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar Aleluia Rompendo em fé A minha vida se revestirá Do Teu poder Rompendo em fé Com outro dia vou mover O sobrenatural Vou lutar e vencer Vou cantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé Cada vez que a minha fé é aprovada Tu me dá chance E me dá chance E me descer Como o mar As montanhas e mares Desertos e mares Que atravessam e levam Travendo o destino Minhas provações Não são maiores em Te perder E não vão me impedir De caminhar Se diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar O sol e as águas Rompendo em fé A minha vida se revestirá O Seu poder Rompendo em fé Um ousadia Vou mover o sol Inatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé A minha vida se revestirá Do Teu poder Rompendo em fé Um ousadia vou mover O sol Inatural Vou plantar e morrer Vou plantar e colher Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé A cada dia vou viver Rompendo em fé Amém! Aleluia! Amém! 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 Receba Deus agora A minha Aleluia Te agradeço Pela vida Pelo ar que eu Respiro Pela água E pelo mar Te darei Paz e glória Em todo O meu existir A minha alma Te agradeço Por todos Seus benefícios Derramados Sobre mim Eu hoje estou aqui Não vim para pedir Mas para agradecer Vim para te louvar Te adorar Te exaltar E te engrandecer Só tua Merece o louvor Merece a adoração Por isso Por isso aqui estou Rendendo a ti louvor De todo o coração Recebo a Deus Agora A minha Adoração Te agradeço Pela vida Pelo ar que eu Eu respiro Pela água E pelo mar Te darei Honras e glória Em todo o meu existir A minha alma Te engrandece Por todos Seus benefícios Derramados Sobre mim Queria que as palavras Fossem inefáveis Pra com elas Aleluias Mas mesmo assim Um mil E com palavras simples Eu venho Te adorar Eu venho te adorar Pensei e reconheço Que nada Eu tenho Nem de aqui estar Aleluias Mas mesmo aos teus pés Como aquela mulher Eu venho Eu venho Te adorar Aleluia Receba a Deus Agora A minha adoração Te agradeço Pela vida Pelo ar que eu respiro Pela água E pelo pão Te darei honras De glórias E glórias Em todo o meu existir A minha alma Te engrandece Por todos Seus benefícios De glórias Receba a Deus Receba a Deus Mais uma vez Com todo o seu coração Receba a Deus Agora A minha adoração Te agradeço Te agradeço Pela vida Pelo ar que eu respiro Pela água E pelo pão Te darei honras Aleluia 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 Amém Ele merece toda honra e toda glória Porque Ele é o absoluto em nossas vidas Ele não recebe ordem e nem é mandado Amém É Ele quem manda e faz como Ele quer Amém Amém Aleluia Ele não recebe ordem e nem é mandado Ele mesmo é quem manda e faz como Ele quer É juiz que julga todos seis de subornado Nunca se sentiu cansado, assim só Ele é Deus não tem substituto e nem fiador Não deve pra ninguém, não acha cobrador É absoluto e não erra em nada A sala do universo inteiro é o escritório dEle Não existe fila pra falar com Ele Aquele de todo mundo, Senhor, é a marcada Esse é meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se vende, não se rende, Ele é superior O futuro da ciência Ele já domina e na medicina Ele é professor Não faz aniversário porque não existe nada no seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento e a sabedoria é a lula dele Não usa calentar, nem precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselho dos seres humanos Toda honra e toda glória seja pra Ele Pra Ele, pra Ele, por Ele, por Ele, só a Ele Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em todo Ele Pra Ele, pra Ele, por Ele, só a Ele Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em todo Ele Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em todo Ele Ele não recebe ordens e é mandato Ele mesmo é quem manda e faz como Ele quer É juiz que julga todos sem ser subornado Nunca se sentiu cansado, assim só Ele é Deus não tem substituto e nem fiador Não deve pra ninguém, não acha cobrador É absoluto e não erra em nada A sala do universo inteiro é o escritório dEle Não existe vila pra falar com Ele Atende todo mundo sem hora marcada Esse é o meu Deus O sol pede a claridade perto de sua glória Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Não se vende, não se reza Ele é superior O futuro da ciência Ele já domina E na medicina Ele é professor Não faz aniversário porque não existe nada no seu nascimento Ele é o meu Deus Ele é o mestre que ensina o conhecimento e a sabedoria É louca dele Não usa calentário Não precisa secretário pra adiantar seus planos Não depende de conceitos de seres humanos Todos juntos Todos juntos, irmão Todos juntos, irmão Todos juntos, irmãs São os santos, irmãs São os santos, irmãs São os santos, será os que tem Que vem apresentando seu segundo Aleluia Com mais vida, irmão Esse é o teu Deus Esse é o meu Deus Amém Aleluia Faltava tudo Mas ele veio E compensou todas as coisas Irmão Hoje o Moneville falava lá em casa É algo extraordinário Quando tu começa A pensar mais nele Ele vai vir falar um pouquinho antes da pregação Eu tenho um pouquinho de ciúme dele Ele está tão próximo E saber que nós podemos também Você pode, eu posso Aleluia Faltava tudo Faltava tudo Só tinha um pouco de azeite Em uma botija No canto da casa Faltava pão E quem olhava no fogão Não encontrava além Nem fogo, nem brasa Viúva sem nada Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Faltava amigos Apenas alguns inimigos Certos cobradores Se aproximavam Se aproximavam Outros assim falavam Outros assim falavam Queremos levar os seus filhos Pra serem escravos E ela chorava Viúva sem nada Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Oh Deus Oh Deus Oh Deus Deus ouviu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse Do profeta Sim Então se viu Uma viúva Em busca de Eliseu Vai Diz o profeta Sim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história Aleluia Porque o azeite Vai multiplicar Até transbordar Agora Agora Seus filhos não serão escravos E você não vai Porque sua casa Será um depósito Das bênçãos do Senhor A casa que faltava Aleluia Seus filhos não serão escravos Agora Agora A casa que faltava Aquele que comprava Agora Vem pagar O fogão que era frio Agora está queimando O celeiro vazio Está transbordando Quem te viu sofrendo Agora está vendo Deus te abençoando Deus te abençoando Nem uma botiga No canto da casa Pensa, irmão Faltava pão E quem olhava no fogão Não encontrava além Nem fogo Nem brasa E quem olhava Viúva sem nada Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Faltava mil Apenas alguns inimigos Apenas alguns inimigos Certos cobradores Se aproximavam Outros assim falavam E ela chorava E ela chorava Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Olha o agir de Deus, irmãos Mas Deus ouviu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse Do profeta ser Então se viu uma viúva Em busca de Eliseu Vá Diz o profeta sim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar E vai mudar a história A partir de agora E vai mudar a história E vai multiplicar Até transbordar Agora Agora Seus filhos não serão escravos Seus filhos não serão escravos Porque sua casa será um depósito Todas as bênçãos do Senhor Na casa que faltava Agora vai sobrar Viúva que chorava Agora vai cantar Onde não tinha nada Onde não tinha nada Hoje vai ter tudo Aquele que cobrava Agora vem pagar O fogão que abriu Agora está queimando O celeiro vazio Está transbordando Quem te viu sofrendo Agora está vendo Deus te abençoando Agora 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 Amém Aleluia Aleluia Monjairo e Monjonas Amém Este Deus é maravilhoso Irmãos Você é feliz por servir este Deus Amém 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 Aleluia Amém Aleluia Davi chamou a Ziba E então lhe perguntou Será que existe algum de Saul Que eu possa ajudar Lembrei-me da aliança Que a Jonatas prometi Ser fiel a sua casa Enquanto eu existi E Ziba lhe respondeu Existe um, ó meu Senhor Que habita em Lodebar Terra de tristeza e dor Onde opera a maldade A miséria é realidade Terra sem sonhos Lugar de pavor Davi pergunta a Ziba Fale mais sobre este homem Por favor me diga agora O seu nome O seu nome é Mephibozete Porém não pode andar É aleijado de seus pés Só consegue se arrastar Manda chamar este homem Pra comigo conversar Diga a Mephibozete O rei Davi Manda chamar E tudo aquilo que era seu Vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais um A quem ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um adeus a Lodebar Você vai dar Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar Tudo aquilo que era seu Vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um adeus a Lodebar Você vai dar Alguém lembrou de você E disse onde tu está Meu irmão se põe de pé O rei Jesus manda te chamar Tudo aquilo que era seu Tudo aquilo que era seu Você vai estar ao lado do rei A miséria A miséria nunca mais haverá Um adeus a Lodebar Você vai dar Você vai dar Um adeus a Lodebar Um adeus a Lodebar Você vai dar Todos vão saber Quem é você Quem é você O rei manda te chamar 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 Vamos cantar Eu quero ser um com o Senhor só Vamos nos pôr de pé Para cantar este hino Logo após Então irmão Neville Por favor pode vir Tomar o púlpita Aleluia Que seja gentil Tu em mim Aleluia 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 O que é você Adorar este Deus O que é você Levantar suas mãos O rei manda te chamar 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 Aleluia Levante suas mãos Falou obrigado Senhor Quem era eu irmão Quem era você irmão Aleluia Meu Deus Meu Deus Eu quero ser um Fala pra ele Que eu esteja em ti Que eu esteja em ti E tu em mim Seremos um E para as coisas deste mundo Eu não olho mais Meu desejo é ir embora Para a casa do meu Pai E para as coisas deste mundo Eu não olho mais Meu desejo é ir embora Para a casa do meu Pai Senhor Jesus Aqui eu venho Aleluia Tua presença Quero sentir E me alegrar Quanta das vezes Em meu quarto Eu vou orar Crendo neste Deus Elias De alegria Pego a chorar Quanta das vezes Em meu quarto Eu vou orar Crendo neste Deus Elias De alegria Pego a chorar Aqui estou E a tua face Quero buscar Com teu espírito Jesus querido Venha me selar Venha guiar nesta terra Venha guiar Os passos meus E assim serei seu filho E o Senhor Será meu Deus Venha guiar Venha guiar Nesta terra Os passos meus E assim serei seu filho E o Senhor Será meu Deus No céu de luz Há uma mesa Todos fiéis Todos fiéis De cada era Oh, aleluia Na grande ser Há uma alegria Sem fim Com Jesus O nosso noivo Caminharemos Pelo jardim Na grande ser Há uma alegria Sem fim Com Jesus O nosso noivo Caminharemos Pelo jardim No céu de luz No céu de luz Há uma mesa Todos fiéis Todos fiéis De cada era Estarão ali Na grande ceia Há uma alegria Há uma alegria Sem fim Oh, Jesus O nosso noivo Passearemos Pelo jardim Na grande ceia Há uma alegria Sem fim Oh, Jesus O nosso noivo Passearemos Pelo jardim Amém Aleluia Aleluia